Olha só, um grupo de trilheiros aqui da região precisou de um resgate rápido do sambu aéreo durante uma aventura, neste final de semana, se podemos chamar assim. Um dos participantes, ao tentar descer de uma parte meio íngreme, acabou se desequilibrando da motocicleta e caiu, acabou quebrando o braço. Eu até achei, rapaz, que era o meu médico, sabia? O doutor Henrique Botolon, que no sábado ele tinha botado numa postagem que ia sair de moto por aí, andando ali. Aí, ô doutor Henrique, não vai entrar nessa não, que eu tenho consulta com o senhor no meio de massa. Agora, sentindo umas angina aí, eu tô meio preocupado. Não vai me deixar na mão não, hein? Mas não era ele, graças a Deus ali, não era ele, né? Esse rapaz que acabou se acidentando, né? Acabou, teve um problema no braço, quebrou o braço. E aí, por ser uma mata fechada, local conhecido como Moema, aqui no município de Floresta, foi necessário aí a utilização do helicóptero do sambu para fazer o resgate desse rapaz. Ele foi encaminhado com ferimentos leves para o hospital aqui de Maringá, provavelmente o hospital universitário, né? Pelo que o pessoal me falava. Ou foi o universitário ou o samaritano, um dos dois. Não tenho certeza aqui, mas eu lembro que eu vi alguma coisa no final de semana. O mais engraçado é o vídeo desse rapaz aí. Mesmo na situação trágica do atendimento à ocorrência, os amigos acabam aproveitando o momento para tirar aquele sarcasmo de toda a história, né? O rapaz acaba fazendo uma sátira ali do momento do atendimento, como se fosse um repórter de TV falando da ocorrência. Tá aí, tem que levar também no bom humor. Afinal, mesmo com o braço quebrado, o rapaz estava estável, estava bem, o melhor de tudo.